Recordações Não me fazem lembrar Dos velhos tempos vividos Naquele lugar Lembro dos dias de sol Noites de luar De madrugada Passarada a cantar Dos campos Florindo água fresca Correndo no chão Era uma vida tão linda Naquele sertão Nas secas todos diziam Fomos castigados Então Ela queima de cactos Pra escapar o gado Um homem feroz Trabalhava cantando Do sassina Lutas também recordam As caatingas nordestinas Recordações me marcam E fazem lembrar Daqueles tempos passados Dos anos que não vão voltar Recordações me marcam Me fazem lembrar Dos velhos tempos vividos Naquele lugar Hoje Hoje Tudo passou Só resta lembrar Do tempo vivido Que dá vontade de voltar Mas Passou De repente Que não sei Ah Se eu pudesse voltar Ser criança outra vez Recordações Me marcam Me fazem lembrar Daqueles tempos passados Daqueles tempos passados Que não vão voltar Recordações Me marcam Me fazem lembrar Dos velhos tempos Vividos Na minha pequena Jaguaretama Minha Me... 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 Amém.